Oi meus amores esse é mais um vídeo para o nosso canal dessa vez eu estou trazendo uma receita simples e fácil para você fazer na sua casa hoje eu vou fazer aqui em casa uma receita que é camarão ou moio tenho certeza que você vai gostar vai querer repetir essa receita na sua casa fica uma delícia e vamos usar os ingredientes gente você vai precisar de camarão ele já tá aqui lavadinho aquela tripinha que fica aqui ó do camarão aquela sujeira que fica aqui eu tirei limpei um por um já lavei ele tá lavadinho com vinagre aí eu vou precisar de tomate um tomate grande picado pimentinha de cheiro com pimentão uma cebola grande cheiro verde vou precisar também de shoyu alguns aqui são tempero alvo se você se você tiver bem se você não tiver também não é necessário você coloca sazon eu vou usar um pouco de tempero para peixe vou usar azeite de dendê pimenta calabresa apica doce açafrão pimenta do reino colorau 3 dentes de aio e vamos iniciar agora o tempo temperar ele aí também vou usar quando tiver pronto batatinha cozida já em rodelas e ovos também cozido já aí você vai precisar de colocar um sazon a gente coloquei aqui a frigideira no fogo fazendo essa frigideira eu coloquei um pouco de azeite a gente tá aqui colocando o alho a gente aqui coloca o alho a gente tá colocando o alho a gente coloca a Archibasaki ele ai coloca nosso dinhe Hirان E a gente já mostrou aqui o tempero, aí você vem com o camarão. Aí você vai colocar shoyu, colocar também de bebe. Aí você coloca também uma colher de extrato de tomate. Gente, o café está fervendo já, como vocês podem ver, eu vou colocar um pouquinho de tomate, também um pouquinho de água, vai acrescentar o cheiro verde. Sim, gente, tá aqui, tá pronto já, vocês verem como é rápido. Quase aqui que a frigideira vai ficar pequena. Quem quiser colocar também, gente, leite de coco pode. Aqui tem, mas eu não vou colocar. Fazer ele hoje sem leite de coco. Depois eu trago outro vídeo fazendo ele no leite de coco. Então, gente, tá aqui, ó, tá pronto já, cozidinho. Botei ovo, como eu falei pra vocês, botei batata em rodela. Tá, o cheiro aqui tá hoje, tá uma delícia. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Pode fazer nessa casa, você vai gostar desse camarão ao molho. Esse foi o vídeo de hoje. Deixa seu like, se inscreva no canal, compartilhe, ative o sininho para receber notificações. Sai vídeo toda segunda, quarta e sexta-feira. Você que chegou agora, seja bem-vindo. Você que está conosco, permaneça e que Deus me abençoa a cada um de vocês.